Oi rapaziada, aqui estamos para mais um vídeo, estou jogando uma sala ranqueada aqui, a partir da ranqueada ali está escrito E eu estou, é só isso né, e eu estou rumo ao mestre, estou dando dois Peraí, deixa eu botar no pau aqui, que raiva, porque eu tenho que fazer xixi bem, caiu um cara aqui meio longe de mim Essa é a minha primeira do dia Pra ele ruxar, daí vai lá o cara ruxa né De bocão ainda É o de Thompson Opa Opa Peraí Bota a cara de novo Ai, atirei sem querer Peguei a mochila da princesa É o de Thompson Opa 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 Trouxa Trouxa Vai Tem que acabar a movimentação Pô 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 Levou só do escapão Hoje Tô com a senha Tô com a senha Pura Peraí Apenas Peraí que agora eu tô sem gelo essa menina aí batizada aaa aaa tá no silenciador zeno aqui outro silenciador até que eu jogo a minha bunda não sei porque eu fiz esse barulho tal 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 aumentou minha taxa não quero ficar no campo aberto porque eu estou sem ver por isso que eu só estou ficando aqui a mulher veio ruxando achando que é quem? daqui chan? assim rux 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 do capo daí não dá né meu parceiro Vamos lá. Ainda tamizando, Léo. 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 Ainda tamizando. Ainda tamizando. Vai fechar lá pro outro lado. Eu tenho que ir lá rápido. Nossa, mano. Tá legalzinho essa partida aí. Essa partida tá da lá, hein? Eu tenho um pouquinho de... E eu acho que ele não quer mais jogar. Ele tá indo pra... Ele tá indo pra Fortnite. jogando bola com o pai dele. Jogando bola com o pai dele. Eu tenho um novo trouxa. Eu vou... Eu vou... Atropela o cara. Atropela o cara. pro drop. Não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou camperar nesse final do jogo. Tô nem... Se tiver uma pessoa aqui dentro... Se tiver uma pessoa aqui dentro... Eu vou ficar muito feliz. E eu matar. Ah, velho. Na moral. Uh. Morreu. O da like. Pra esse cara. Ah, velho. Ah, velho. Ah, eu não tava de doze nós. Tô quase subindo, boa mão Só mais uma partida aqui Tamo rumo ao mestre, vamo lá galera Eu só pego uma 3 e depois vou tentar pegar de uma 4 Vamo lá Tá quase Não, 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 não Ah velho Para de enganar de ponta cabeça aí, sei lá Boa mano, conseguimos muito ponto naquela Se eu desse buia e matasse aquele cara Aqueles caras né Eu acho que eu até seria Que é a minha primeira do dia Bom, vai ter umas partidas que eu joguei ontem Essa é a minha primeira ranqueada do dia Daí aqui eu joguei Aqui eu joguei Não, não foi ranqueada Foi CS Ranqueada Boa, boa, boa cara Tô rumo ao mestre Vamo mata-mata Daí amanhã eu vou gravar um vídeo Do ouro ao mestre Quer dizer Ah, de uma doida até o mestre Não vou fazer aquele bug para pegar duas armas Não é bem um bug Crash Tudo Vai pro gás Vai pro gás Vai pro gás Tá banho né Eu vou pegar o drop primeiro E aí Deixa eu ver rapaziada Foi mó rapidão aqui Ai não Eu não peguei a bala da SVT Tudo bem Não morre Onde que esse cara tá Não morre Onde que esse cara tá Não morre Que arma é AW 350 pra nada Mostrei a sense Ninguém usa Tô zoando Pode zoar Pode usar Pode zoar É, zoa a minha sense Eu enraquei a minha conta E deixo a sense muito ruim Olha o bugadão Tão, tã Olha o bugadão Olha o bugadão Olha o rugadão Olha o rugadão Olha o rugadão Olha esse rugadão Minha última bala Tem que ser um tiro na cara Por que eu falo, meu chapa? Não, morri Ah, cara é chato Para de papaquio Ah, cara é chato Ah, cara é chato Ah, cara é chato Se eu pegar munição eu consigo mais munição de AW Ah, eu já peguei É de bocão não Porque aqui é até capa de meta Com os meus amigos que botaram Minha última bala Minha última bala Mentira Saber que essas horas É as horas que eu morro Ah, cara é chato Nossa, meu Deus Menino Ah, não, foi menino Mas o nome dele é Diego Ah, mano, eu tô com uma raiva desse Diego Não, 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 não Uh, morreu Morreu, otário Matei cinco Vá, tchau Tô, tchau 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 Nossa Senhora! Vem, 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 a menina do passe! Torei! Quem é que tá me atirando? Olha lá! Já morreu, otário! Ah, nem ferrando! Ah, mas nem ferrando! Meu Deus! O cara ali fica um cheiro de boca! Tirando onda! O que vai ver minha onda? Que tomo minha onda! Toma minha onda aí, ó! Palhaço! Não sei porque eu falei isso! Mas deixa eu daí! Você defende a minha onda! Drop, drop, drop! Esquerda, direita, esquerda! Ai 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 ai! Ganhamos! Ganhamos! O Dab eu acho muito legal! Só que o mais legal que eu acho é aquele lá que ele fica abaixando! Sabe? Matem nós! Fiquem um segundo! Rapaz! Acho que eu falo ladrão! Tudo bem! Tudo bem também, né? Eu não tenho mais um duo! Eu tenho que jogar solo! Que eu não... Bom, na verdade eu até gosto! Mas eu não gosto assim muito, sabe? Por quê? Porque se eu morrer... Já era! Não tem... Sei lá! Alguém pra segurar ponto! Tá ligado! Modo Rank! Taxa de tiro na cabeça! 47! E aqui 25! 103 tiros na cabeça! Sanadu! Quantos tiros na cabeça aqui? Abate com veículo! Um! 20 tiros na cabeça! E 47 de taxa! Sério isso? Peguei top 10 7 vezes! Taxa de top 10! 12 vezes! Taxa de abate morte! 0... 9... Não! 0... 0.74! Hum... Tá bom! Vamos jogar... Marranquede aqui, né? Pra não me aceitar... Vou ficar... Tá! Quem aceita, hein? Aê! 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 E aí? Aê! 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 Fala alguma coisa Se você tá me escutando Faz uma dancinha pra tua águia Não, pra tua águia Pra tua águia Se tu tá me escutando Para de fazer o dab Se tu tá me escutando Não faz nada, fica parado Aí Quando a dancinha Os caras ficam tudo seguindo Fala 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 Ah meu Deus, mano. Ah, mas a menina é muito ruim. Calma aí. Se eu perder 27 pontos, tinha que jogar solo. O segredo é jogar solo quando tá quase pegando o mestre. Ah não, pelo amor de Deus. Agora eu vou camperar. Camperar bastante. Se eu matar 2 e tiver uns 10 vivos, daí eu fico feliz pra caramba. Já vou treinar no game 4, né? Miniboi, 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 Miniboi O que você vai dar fé aqui? Vou cair em cima da fé aqui, só pra pegar um monte de ponto, não tô usando, não vou não, agora vou ter que cair em bima, ah, cair em gá Sempre quando eu penso, quero ser Quando eu vou lá E na maioria das vezes fica com 17 vivos e eu morro Por quê? Porque os caras descem e ficam esperando eu lá, então é muito ruim cair Pior coisa que vocês podem fazer, galera Cair na fé aqui pra segurar a conta Não fazem isso É muito ruim Quando tem cara, eu não acho nenhuma arma Ah não, tá tirando Quer ver que vai ter uma Pua Não Não Graças a Deus Ah, isso faz 12 ainda É boa? É Mas na ranqueada não sei porquê, mas eu não consigo subir tanto capa com ele Mas eu não deixei Eu não sei A dança Tchau 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 Eu dei um tiro nela e ela me deu um tiro Tá com duas doze mano Não sei porque eu fui botar dois gel Ela ia ruxar e eu ia matar ela O vídeo vai ficar muito longo E vai parar de gravar sozinho Essa partida tem que Tem que recuperar os pontinhos que eu perdi Sério, eu perdi um monte de pontos Mas eu não desci tanto Onde é que tá ela? Onde é que ela tá, na verdade? Se descer ali, se eu tivesse com uma escarazinha Uma grosa, na verdade Daí eu já ia falando a Deus pra ela Ela vai me achar desprevenida aqui Quer ver? Dá pra ficar aqui até, ó Seria uma boa Daí ele entrar Mano, eu não cliquei pra tirar Vai se ferrar, já é um minuto Vai? Onde é؟ Oi? 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 Ah não! Ah não!